Quem mandou tirar meu xermichilhão lá do cardápio? Reginelle, então, meu amor, eu acho que você deve ir pessoalmente pedir desculpas e recolher o sanduíche. É, né, dona Jo? É isso aí. Eu ia fazer um sanduíche pra ela, mas é melhor eu ir lá, tentar falar com alguém da equipe dela. Valeu, dona Jo, vamos ver isso agora. Boa sorte! Tetê, caramba! Tu já pensou se ela come um sanduíche, tem uma crise alérgica, e quem é que vai substituir ela lá no prêmio? Tomade, eu não desejo mal dela, não. Eu tô dando bem feito pra ele. Ela não é rainha do baixinho? Quem é que eu substituir ela? É eu que sou rainha do cerão? Rola, 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 rola. Rola, rola, rola. Ih, tô sentindo essa rola, 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 chateadinha. O que que houve com essa rola que tá chateadinho? Conheço essa carinha. Brigou com o Ferdinando, né? Certeza. Ferdinando não gosta de anicórnio? Bota o chifre nele que ele aprende. Antes foi ser solamente um maricórnio. Meu sonho desse cantor foi destruído. Ei, psh, fica assim não. Vou contar uma música pra tu. Ei, não, ei, ninguém... Certeza, respeita o momento dele, por favor. É, vou respeitar teu momento. Isso. Respeitar. Nossa, você chegou na hora certa, Bebeto. Enquanto o compositor vai ajudar o Alejandro. Hum, estão precisando do meu favor, é? Eu não quero a ajuda de ninguém, tá bem? Eu não nasci pra ser cantor. Ferdinando não nasceu pra ser artista e nem por isso desistiu. É. Mas é diferente, tá bem, Teresita? Um produtor musical muito, muito, muito famoso disse que minha música era uma merda, que minha voz era uma merda, que eu não sou cantor. Alejandro, Alejandro! Tu vai desistir assim no primeiro não que você recebe, é? Fique sabendo que a minha estrada é muito longa, tá? E o não fez muito mais resultado na minha vida do que o sim. Tá vendo aí? Bebeto não desistiu, tá pobre até hoje. Alejandro, mira-me. Olhe bem, meus olhos. Não desespere, meu amigo. Esqueci o resto. E outra coisa, às vezes sua oportunidade pode entrar... Alejandro, olhe meus olhos. Amigo meu, não desespere. Olha, vou te falar uma coisa. Às vezes a oportunidade pode entrar por uma porta sem você menos esperar. Oi, gente! Ainda bem que a família tá toda reunida. Olha só, quero falar o seguinte. Não quero falar nada. A oportunidade é você ficar calado, merda. Não tá vendo que ele tá acabado? Tá na merda? A vida dele tá uma podridão. A vida dele só aconteceu coisa ruim. Não tá vendo que caladeira fácil? Eu tenho dó da criatura, pelo amor de Deus, Hélio. Ele não está bem, não. Zélio, não é o momento. Não é o momento. Alejandro tá todo cagado. Agora não. Olha, é sempre muito bom ser bem recebido assim, sabia? Esse carinha eu não encontro em lugar nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa. Pelo meus cálculos aqui, eu fiquei querendo falar com você o seguinte. Eu espalhei a música desse cara por tudo quanto foi rádio do Meia. E pelo meus cálculos, em breve, vai tocar aqui, cara. Poki Tochi. Não, não. É Poki Tochi. É Poki Poppy. É, olha só. Quer ver só? Espera aí. Deixa eu só dar o jeito que tem que botar aqui o bongril na antena. Senão não quer. Aí tu emenda aqui uma rosca, meu irmão. O negócio fica bom. Olha lá. O satélite. É! 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 Tu és uma panqueira e rosa. Ele já saiu na toque, toque. Uh! 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 Onde? Onde? Toque, toque! Eu quero esse toque, toque! Viva que vai no toque! Ai, graças, graças! Alejandro, eu tô aqui analisando, porque tu tem talento, hein? Tu tem talento. E eu vou te falar uma coisa. Eu, se você quiser, até te ajudo. Cara, que eu tenho vários contatos aí, eu podia adiantar pra você. Ah, eu quero. Eu quero a ajuda de todos. Ós, muitas graças, Elita. Ficou linda a música, linda. Não precisa ficar elogiando que todo artista que eu produzo fala isso. O negócio é a gente focar agora na divulgação, entendeu? É todo mundo ligando pras rádios, pedindo exageradamente. Eu quero ir pra quem paga! A minha vida... Pra poder divulgar. Ah, entendi. Olha, até que quando eu ouvi a tua música, eu nem acreditei que era tu. Eu tenho conhecimento na Rádio do Meio e na Rádio do Serói. Mas peraí, peraí, vamos fazer logo isso, vamos ligar. Vamos ligar direto, sabe por quê? De repente, a música do Alejandro é indicada como música chiclete, e aí ele leva a gente pro prêmio multishow. Não, 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 peraí, peraí. Não é música chiclete, é hit do ano no prêmio multishow. Sim, exatamente. Vamos focar. Todos ligados. Toca a música dele mesmo! Não, 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 não.